Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Depois de muitos pedidos, depois de muitos e muitos e muitos comentários e até DM no Twitter, finalmente chegou a hora de falar dela. Hailey Baldwin. Agora, Hailey Bieber. A esposa de Justin Bieber. Será que depois desse vídeo a gente vai concluir se Hailey foi ou não talarica? Será que ela é muito apaixonada pelo Justin? Ou ela é obcecada? Teve mesmo uma rivalidade com a Selena Gomez? É o que você vai descobrir aqui comigo. Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupau que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. E vamos começar com uma rápida biografia da senhora Bieber. Ela é filha do famoso ator Stephen Baldwin que conheceu a designer brasileira Kênia Deodato, agora Baldwin e eles se conheceram no metrô de Nova York há mais de 30 anos atrás. Olha aí, que história de filme, né meus amores? E o casal teve duas filhas, a Laia Baldwin e Hailey Baldwin. Agora Bieber. A Laia, inclusive, também é modelo e recentemente teve um bebê. Coisa mais fofa do mundo. E o que eu acho mais engraçado é que as irmãs não se parecem em nada fisicamente. Mas sabe que elas se dão muito bem, viu? É claro que Baldwin é um sobrenome muito conhecido. E sim, ela é da mesma família que o Alec, o Daniel e o William Baldwin. Todos os irmãos são atores. De Hollywood e tutupau. E por falar em filme, eu gostaria de agradecer o patrocinador deste vídeo. Sim, é neste patamar que esse canal chegou, Isos e Valentinas. Este momento de gratiluz é para agradecer ao Surfshark VPN, que me convidou para falar dessa tecnologia que eu sinceramente não entendia muito bem. Mas depois que eu comecei a usar, gente, eu amei, viu? VPN significa nada mais, nada menos que Virtual Private Network. E que em português podemos traduzir livremente para conexão privada e virtual. Que é basicamente pegar a internet que você tem aí na sua casa e levar ela para o Digimundo. Pegar ela e colocar em outra conexão. Só que virtualmente. E o que isso traz de benefício e na prática? É o que eu vou te explicar agora. O que acontece é que muitos sites pelo mundo acabam restringindo o acesso de acordo com a posição geográfica que você se encontra. Eu, por exemplo, que estou aqui na Estônia, não consigo acessar alguns sites dos Estados Unidos e nem mesmo do Reino Unido. E você, aí no Brasil, provavelmente já deve ter passado pela mesma coisa, Isos e Valentina. Mas a gente vai resolver isso. E de graça. Então eu peguei o meu belo VPN do Surfshark para nada mais, nada menos que me levar para o Brasil. Para eu poder assistir a programação em tempo real. Quando eu liguei na Ana Maria Braga, ô gente, me deu uma tremedeira, um tremelique, uma emoção. Vendo ali a Ana Maria, com aquela mesa dela cheia da santa. Mas me deu um conforto emocional, menina. Que é uma coisa que não tem muito aqui, né? Como você bem sabe nos vlogs que eu já contei. Outra coisa que eu não teria feito sem a ajuda do VPN da Surfshark. É poder assistir a entrevista de Meghan Markle e Príncipe Harry. E inclusive, poder fazer o vídeo aqui para o canal. Essa entrevista foi disponibilizada de graça. Porém, restrita para pessoas que moram nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. O que eu fiz? Peguei o meu belo VPN da Surfshark. Surfshark, me transportei para o Reino Unido, assim, com um clique. E pude assistir a entrevista de boa. Quer mais exemplo? Eu lhe dou. Assisti o meu bom Sailor Moon. Com apenas um clique, eu posso me transportar para o Netflix do Japão. Aí, menina. O que aconteceu é que não tem legenda em inglês. E eu falei assim, não, ferrou. Mas, com outro clique, eu fui para os Estados Unidos. E o catálogo da Netflix lá, para anime, bicha. Tem Yu-Gi-Oh! Sakura Cardcaptor, Sailor Moon. E com áudio em japonês, em inglês. E também com a legenda em inglês. Tá passada? Pois é, mas não acabou, não. Sem querer rasgar a sede aqui para o Surfshark. Mas, outra vantagem é que eu posso usar simplesmente em todos os meus aparelhos. no computador, no celular. Inclusive, eles têm suporte para iPhone, Android, Windows, Mac e até Linux. Tudo isso com a mesma assinatura, tá? Você não precisa pagar a mais, não. E, por último, mas não menos importante. Nesse processo de encapsular a sua conexão, ele também te protege de pessoas querendo roubar os seus dados ou até mesmo monitorar a sua conexão. Você tá passada? Porque eu tô, viu? Aí você pode estar assim, ó, Breno. Falou, falou, falou. Tá. Quanto custa, então, essa brincadeira, Enzo? Valentina. Você não acha que eu ia chegar aqui com descontinho de 10%? 30% não, bicha? Ô, o desconto é de 83% com o meu código MORRERU. Pra você parar de ler Breno MORRERU e escrever certo, MORRERU. Detalhe que você não vai ter só 83% de desconto, mas também 3 meses de uso grátis. Sem pagar nada. E, se mesmo assim você não gostar, calma, que tem garantia de 30 dias pra você receber o seu rico dinheirinho de volta. E aí você vai lá, teste, por favor, me conta se você gostou ou não. E Surfshark, muito obrigado, viu, amigo, por confiar em mim e por acreditar no canal. Que, além de contar com a minha participação e da gata Malu, que está ali dormindo, temos também a fada roteirista, a Gabi, e também a fada Leila, que é editora dos vídeos e connoisseur de memes. Tuto pão? E pra saber mais sobre o serviço de VPN da Surfshark, por favor, clique na descrição do vídeo, coloque lá o meu código pra eles saberem que essa parceria deu certo e pra eu ter mais parcerias para garantir não só o salário das bonecas fadas deste canal, como também o patera gata Malu, né? Por favor. Voltando aos poderes de Hayley, se ela faz parte dessa família, é claro que ela ia ser prima da Ireland Baldwin, que é filha do Alec Baldwin com a Kim Bessinger. Que, aliás, ou menina bonita, né? Ou família pra soltar um povo bonito no mundo, né? Parabéns. E aí vocês perguntam... Mas, Breno, eles não são brasileiros. Calma, que agora a gente vai falar do lado BR de Hayley e a Laia, porque tudo começa ali na mãe. Dona Kenya é uma mulher muito religiosa e foi para os Estados Unidos muito cedo. Ela que é filha de ninguém menos que Elmir Deodato, que é um homem muito importante nessa história. Isso porque o senhor Elmir é pianista, arranjador e produtor musical brasileiro. Ele ficou conhecido principalmente pela bossa nova e também o samba jazz. Essa mistura muito louca de Brasil com o mundo. E o So Elmir não é pouca coisa não, viu? Lá em 1974, ele ganhou um Grammy na categoria D Pop Instrumental. Ele é uma peça fundamental na existência de Hayley porque ele fugiu do Brasil na época da ditadura militar e se radicou nos Estados Unidos. Ele pegou a bela família dele e foi morar em Nova York, que foi justamente onde a Kenya conheceu o Stephen. Ai, gente. Ó, escrita ali nas estrelas. Detalhe que quando a Kenya foi para os Estados Unidos, ela já era muito nascida e acabou escapando da fama no Brasil para viver uma vida anônima nos Estados Unidos. E, inclusive, ela mantém esse perfil anônimo até hoje porque o Instagram dela, que parece que foi criado pelas filhas, tá, ó, as moscas. A bicha mal dá as caras dela lá. Nem pra um biscoito, dona Kenya. Como assim? Detalhe que o So Elmir também já trabalhou com ninguém menos que Bjork, além de muitos outros cantores famosos. Um nome de respeito, né? Como deu pra ver aqui. Outra pessoa muito importante na vida de Hayley é ninguém menos que Mary Ellen Dildato. Ela que foi a avó de Hayley, que infelizmente faleceu em 9 de abril de 2021. E se você gosta de reparar nos beiços da Hayley, pois bem, esse beiço é de família. Como podemos ver nesta foto, esse beiço foi passado da avó para a mãe para a Hayley. A Laia, coitada, nem pegou um pedaço desse beiço. Claro que a conexão de Hayley com o Brasil não para ali só nos parentes, não. Ela ama o Brasil e sabe falar português. Ela não fala muito bem, mas já deu umas palhinhas ali. Como por exemplo, ela já apareceu nos stories conversando em português com a avó. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela já ensinou, inclusive, o marido Justin a falar algumas palavras em português. Muito beijo. Você é tão bonita. Não é? Sim, muito beijo. Isso é muito bonita. Isso é muito bonita. Sim. Olha. Como você fala o olá? Olá. Oi. Oi, sim. Ela já foi, inclusive, para o programa do James Corden para ensinar os famosos a falar umas coisas safadinhas em português. Então você pode dizer cala a boca. Cala a boca. E me beija. E me beija. Cala a boca e me beija. E como uma boa tia, ela também cantou Boi da Cara Preta. Boi, boi, boi. O boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Uh! Vale ressaltar que ela entende completamente a língua portuguesa porque a avó e a mãe só conversavam em português. Mas pelo pai não aprender nenhuma palavra, meio que ela e a irmã acabaram não se interessando e aí ficou como o inglês, como a língua oficial da família Baldwin. Deu o dato. E tuto pau. E como uma boa brasileira, pelo menos metade, né? A rei, ele sabe apreciar os sabores do Brasil. Não só os sabores do Brasil, mas especificamente os sabores da região de Minas Gerais. O meu país, né? Graças a Deus. Muito obrigado, viu, Healy? Na ceia de Natal dela, inclusive já teve bolo de brigadeiro, bombinha, ao que parece pela foto, que eu não consegui ler. Teve farofa e feijoada. Oh, Healy. Que orgulho, viu, mulher? Parabéns. Como se isso não bastasse, ela conhece o sabor de biscoito de polvilho. Light. Mas ainda assim conhece o sabor de biscoito de polvilho, né? Inclusive, saudades, viu? Que aqui não tem biscoito de polvilho. E não para por aí, não. Porque a Healy também tem tatuagens em homenagem ao Brasil. Tatuagens em língua portuguesa. Ao todo, são três tatuagens. Aqui, ela escreveu beleza. Aqui no lombo, ela escreveu gente. E aqui, ó, ela escreveu Minas Gerais. O meu país, Minas Gerais. A senhora quer que eu passe um pano pra senhora mesmo, né? Mas calma, calma. Detalhe que as palavras que ela escolheu pra fazer tatuagem, gente, são as palavras que a gente usa muito no cotidiano, né? Tipo assim, ó, beleza. Ou então, o famoso iniciador de story, né? Gente, 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 gente. Ai, posso fazer uma piada bem troncha? Que eu pensei assim, ô, Healy, tudo bom? Aí ela só mostra o pescoço assim. Beleza. E claro, né? Temos que falar da carreira dela. Porque muita gente pode não saber, mas a Healy era bailarina profissional. Dançarina desde a infância. Mas, infelizmente, teve que largar a carreira por causa de uma fratura. Ela também já foi pá romântico de clipe. Como, por exemplo, um clipe que você pode não ter percebido até hoje, mas foi um clipe do Cody Simpson, que é inclusive ex da Miley, em que ela apareceu lá no final, dando clique pro pá romântico dela. Ai, que chique. Em 2014, ela começou a carreira que ela segue até hoje, que é a de modelo. Que ela é, inclusive, representada pela agência IMG Models, que representa ninguém menos que a nossa soberana brasileira, Gisele Bündchen. A Healy tem 1,73m. Isso não é uma altura muito requisitada para as passarelas, mas ela já desfilou para diversas marcas, como, por exemplo, Groff, Lauren, Guess e Tommy Hilfiger. Além de, claro, muitas capas de revista, porque se tem uma coisa que essa bicha sabe fazer, é fotografar bem, né? E, claro, eu não poderia deixar de fora a Healy, a apresentadora. Conhecer esse lado da senhora Bieber? Pois é, tô aqui te apresentando. E como você já deve saber, mais não custa eu lembrar aqui, se ela é modelo e famosa, claro que ela teria amigas famosas. E amigas muito famosas. Amigas tão famosas que, inclusive, já passaram aqui no canal e que tiveram seus podres expostos. Como primeira grande amizade de Healy, eu gostaria de citar ela. Ninguém menos que nossa pobre menina rica Cristal Beiçudo, Kylie Jenner. E elas são amigas de, ó, muito tempo. Provavelmente desde a era pré-Cristal Beiçudo até a era Kylie Snapchatter. E também Healy é amiga daquela que não deve ser nomeada neste canal. Ou sim, né? Ascensão. Vela de Chernobyl. O Cristal Pernudo. Apelido este que está sendo usado para colonizar o TikTok. Kendall Jenner. Elas que, inclusive, têm duas tatuagens juntas. Muito amigas, né? Ah, é aí que eu fico com o meu pé atrás em relação à Healy. Mas seguimos. Isso porque ela também é amiga das irmãs Hadid. Gigi ou Didi, para os chatos que gostam de corrigir, pronúncia. E também a Bela, né? O Cristal Morena do Chan Libriano. Hadid. Detalhe que elas são amigas também há muito tempo, bicha. Amiga de lancha, inclusive. Ó, isso para a minha amizade sincera. Te chamar para passear de barco. Ô, me chama, viu, amiga? A gente é do mesmo país, Minas Gerais. Tudo bem que eu estou aqui expondo seus podres, mas enfim. Me leva. Só pelo entretenimento. Assim, dá para concluir que a Healy é uma menina cristã. De coração puro. De boa família. E com uma boa rede de amigos. Exceto uma pessoa ali, né? Eu nem preciso citar quem. Claro que também ela é uma menina bonita, alta astral, apaixonada pelo marido. Mas assim, nem tudo na vida dela foi belo, puro e cheio de glitter. Assim como na vida de todo mundo, inclusive a minha e a sua, Healy deu ali umas escorregadas e nessas escorregadas ela acabou criando podres. Que vamos explorar neste vídeo. E aperte os cintos, viu, Enzo e Valentina? Porque ela está ali, ó, pau a pau na quantidade de podres, assim como a melhor amiga dela, a sem sal. Kendall Jenner. Vamos começar com um podre, muito podre. A suspeita de que Healy seria tal a rica. Lá em 2011, podemos dizer que Healy era uma verdadeira fã do chip de Helena. Justin Bieber e Selena Gomez. Este chip que fez um estardalhaço no mundo e na adolescência de muitas pessoas, né? Dá pra dizer que a Healy acompanhava a carreira do Justin há muito tempo. Isso desde 2009, pra ser mais exato. E inclusive ela chipou, e muito, de Helena. As provas estavam no Twitter, e infelizmente, depois de tanto assédio do público, ela acabou deletando o Twitter. Mas, um print tirado é um print eternizado, né? E claro que esses prints ainda circulam, depois de 10 anos. Por exemplo, o print em que ela diz, eu sou, com certeza, 100% time de Helena. Eu não ligo pro que as pessoas têm a dizer, mas Justin e Selena são a definição de um sonho adolescente. Hashtag lacrei. Ai, que tuiteira lacradora. Preciso dizer que eu estava ansiosa pra ver como o de Helena ia combinar as cores pra festa da Vanity Fair. Hashtag suspiro. Hashtag enfim. Eu tô traduzindo livremente essas hashtags, tá? E não acha que foram só 3 tweets dela que garante a carteirinha de fã de Helena, não. Tem um monte de tweets como você pode ver aqui, ó. E não é só no Twitter, não. Fora do Twitter, ela também mostra que ela foi muito fã de Selena Gomez. Se ela é hoje em dia, eu não sei. Temos aqui ela na premiere do filme Monte Carlo, em que a protagonista é ela, Selena Gomez. Ela que estava com o pai e a irmã. E aí, na foto que eles estão posando em frente ao pôster, eu até achei estranho, porque atrás da cabeça da Hayley tá, assim, uma sombra muito estranha. Eu falei assim, não, gente. Isso é montagem. Peraí, deixa eu olhar direito aqui. Porque, né, os fãs de Selena Gomez e Justin Bieber, eu vou te falar, viu? Que fandom complicado, né, Enzo e Valentina. Mas tem outra foto, hein, que a Hayley tá segurando uma revista com ninguém menos que Justin e Selena Gomez na capa. e aí, não dá nem pra discutir. Porque atrás, inclusive, tem um banner com diversos logos impressos. E uma delas é do filme Monte Carlo. E, gente, eu sou designer. Assim, não dava pra fakear essa foto. Então, realmente, gente, ela tava lá. Tem outro bafo dela envolvendo a Selena Gomez, que é Estaria Hayley copiando falas de Selena Gomez? Um exemplo que temos aqui que é uma campanha dela, Selena, lá de 2016 com os dizeres Strong is beautiful, que quer dizer Força é beleza. E, na capa da Hayley pra Vogue de 2020, que frase que tava lá de todo tamanho na frente da capa dela, a mesma frase que a Selena usou. Aí, você pensa assim, ai, Breno, nossa, isso é um caso muito isolado. Pois bem, na entrevista que a Selena deu pra Ellen em janeiro de 2020, ela disse a seguinte frase. Eis que a Hayley em fevereiro de 2020, em entrevista para o Jimmy Fallon diz a seguinte frase. Infelizmente pra Hayley, são muitos indícios de que ela estaria copiando muitas coisas que a Selena faz. Eu acho que dá pra gente abordar isso em outro vídeo. Talvez uma escopita? Hayley Bieber copiando Selena Gomez? Comenta aí, porque material pra explorar tem, viu, bicha? Essa coisa de ficar correndo atrás de famoso não acontece só com a Selena, não. Porque tudo indica que a Hayley tem um pezinho ali pra ser hater de ninguém menos que Taylor Swift. Em entrevista lá em dezembro de 2016 pro Yahoo 7B, a Hayley diz o seguinte. Não entendo o squad da Taylor Swift. Não sei o que significa ter um squad. Eu só tenho meus amigos e é isso. Eu não acho que você precisa criar um squad público. Não sei o que isso prova. Então, eu realmente não entendo o squad da Taylor Swift. O squad é o grupinho de amigas da Taylor Swift. Que, inclusive, não sei se você lembra daquela coisa que a gente gostava de postar nas legendas ou nos stories que era Squad Goals. Pois é. Nessa vibe. Sem se contar que a Hayley já curtiu algumas publicações difamando Taylor Swift. Como, por exemplo, eu daria uma porrada na Taylor só por um chá do McDonald's. Taylor Swift e Harry Styles são o pior casal de 2019. E isso é oficial. Eita, Hayley! Agora, a gente vai voltar no túnel do tempo para o momento em que ela conheceu Justin pela primeira vez. Assim, eu não vou fazer uma análise profunda desse relacionamento porque é tanto acontecimento que isso fica também pra outro vídeo. Então, comenta aí porque... Aliás, eu não vou fazer uma análise profunda de todos os acontecimentos dessa linha do tempo desse casal Justin e Hayley porque tem muita coisa mas... Não acho que eu esqueci do vídeo, viu? Vem aí todas as tretas envolvendo a separação do casal Justin e Selena que conta bastante da participação da Hayley. Basicamente, Justin e Hayley se conheceram lá em 2009 em que o pai dela a apresentou para Justin Bieber e inclusive o pai da Hayley e a mãe do Justin se deram muito bem e ele a convidou para jantar em sua residência. E isso querendo ou não já estreitou ali o laço entre os dois. E aí passou um tempo toda aquela lavação de roupa suja que a gente viu publicamente entre ela Justin e Selena aí Justin e Selena voltavam aí terminavam aí ele aparecia com a Hayley e aí eles terminavam quando a gente pensa que não cortando ali para o futuro eles reataram Justin e Hayley e depois de dois meses eles ficaram noivos. E aí né teve todo aquele processo de imagem da Hayley trocar o nome dela de Hayley Baldwin para a Hayley Bieber. Muitos fãs de Jelena dizem que a Hayley pegou a fase boa do Justin porque ele já tinha tido os problemas todos dele com a Selena e ela estava pegando lá o Justin melhorado. Bom é o que a gente vai descobrir ao decorrer deste vídeo. Eu diria que a Hayley é muito apaixonada pelo Justin beirando ali a obsessão. Por exemplo no vídeo de 73 perguntas para a Vogue ela é perguntada diversas vezes sobre o Justin por exemplo pior mania dele aí ela responde ele não tem nenhuma. O que você jogaria fora do guarda-roupa do seu marido? E ela responde nada porque ele tem um estilo incrível. discutível né? Sem se contar gente olha esse correntão que ela está usando com um Bieber de todo tamanho é querer demais se tornar uma Bieber e se por um lado ela está lá estendendo um tapete para o marido para onde quer que ele passe sendo a esposa estampando o sobrenome Bieber de todo tamanho na joia ele bicha tem vez que não é tão carinhoso assim com ela não tem vez eu estou pegando leve porque por exemplo sabe essa fama de bad boy do Justin ele tenta passar um pano ali diminuir um pouco essa fama essa reputação não parece que mudou muito não a Gabi inclusive falou que isso deve ser coisa de pisciano que eles perdeu o personagem a Gabi roteirista desse vídeo também é pisciana então ela tem lugar de fala inclusive segue a fada lá no instagram que é arroba gabrieladali underline pois bem teve um dia que ele estava lá jogando com a Hayley e ela fez uma pontuação maior que a dele ele ao invés de levar na esportiva começou a gritar com ela olha aí o story o que pegou pro lado do Justin é que esse story foi apagado não muito tempo depois suspeito né Enzo e Valentina o que deixa a gente pensando se falta reciprocidade de carinho nesse relacionamento é por exemplo o dia que o Justin fechou a porta do carro na cara da Hayley ou por exemplo no episódio do café da manhã que ele perguntou se ela estava tentando matar ele porque o café da manhã estava apimentado demais ô gente não brinca de matar não e a bichinha estava lá toda sem graça sem se contar o dia que ele estava lá no carro e ele estava gravando até que ele me solta uma se você não fosse tão linda eu já teria me desapegado de você há muito tempo se você não fosse tão rosa eu teria se livrado de você há muito tempo isso é amor? eu Breno já passei por isso e eu acho que é ficar correndo atrás de migalha demais né amiga isso não dá certo não você pode até endeusar esse homem seu na terra mas assim tem que ter uma troca uma reciprocidade relacionamento é pra isso né o prefixo rei quer dizer que vai e volta se não está indo e voltando é porque tem uma coisa errada aí né colega e assim aguentar o tranco do Justin a gente pode afirmar com plena certeza que a rei lhe carrega você lembra uma época que a Selena deu entrada numa clínica psiquiátrica pra fazer ali a famosa reabilitação dos famosos pois é coincidentemente o Justin aparecia em público chorando o tempo inteiro e quem estava lá consolando ele a esposa se esses dois fatos tem uma ligação direta não sabemos mas o que a gente sabe é que a conexão de Justin e Selena foi muito forte e pelas palavras do Justin essa conexão continua forte portanto se esses dois eventos tem uma ligação eu não sei eles aconteceram no mesmo período sim e quem estava lá pra consolar o Justin a rei lhe vamos combinar que não é só isso mas também o Justin começou na vida de famoso muito sério então vai saber o que trauma que esse menino carrega coitada ali naquela cabeça e a rei lhe lá esposa fiel a bengala emocional desse homem dela ó isso não tá errado não ela faz muito bem mas ao que tudo indica quem deveria estar fazendo mais por ela é justamente ele e uma polêmica envolvendo outra pessoa muito polêmica a ascensão Kendall Jenner foi quando os Bieber estavam fazendo uma live com ela a ascensão essa live aconteceu lá no início da pandemia e aí o Justin me solta um discurso motivacional dizendo que poxa o quão abençoados nós somos por estar tão confortáveis nesse momento eu sei que tem muita gente passando a dificuldade ao redor do mundo e ainda assim eles olham pra gente e pensam nossa eles tem tanta coisa né aí a Kendall me solta ai eu penso nisso o tempo inteiro e o Justin continua é a gente trabalhou demais pra chegar onde a gente tá mas eu acho que é importante a gente tirar um tempo e pensar nas pessoas que não tem o mesmo acesso que a gente essa fala por si só já foi problemática né vai então pegar esse dinheiro e doar pro povo ao invés de só achar que é importante tirar um tempo pra ficar pensando em quem é necessitado o homem pior do que isso são as duas lá concordando tipo nossa é verdade claro que o Twitter foi em chamas e eu tenho provas por exemplo a moça comentou eu odeio eles tanto honestamente Justin é o único ali que pode dizer que trabalhou duro porque diabos que Hayley e Kendall as maiores representantes do nepotismo estão concordando e o outro escreveu Justin tá perdoado porque ele realmente era pobre agora a Hayley e a Kendall filha de famoso ah pelo amor de Deus né vocês não trabalharam duro não concordo sim se você concorda ou não me diga aí nos comentários outro fato amplamente discutido é a Hayley afirmar que nunca fez cirurgia plástica e nem passou por nenhum procedimento estético o que jogou lenha nessa fogueira foi uma montagem que fizeram comparando um antes e um depois dela essa montagem foi jogada no Instagram e claro que ela foi lá e comentou dizendo o seguinte pare de usar fotos editadas por maquiadores eu não sou assim na vida real e nunca fiz nada na cara se você quer comparar meus 13 anos e meus 23 pelo menos use uma foto natural sem edição e assim né essa polêmica de usar fotos sem edição há muito tempo já vem sendo discutida aqui no canal que inclusive tem o drama da Khloe Kardashian que teve a sua foto não editada postada no Instagram que eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir depois desse vídeo embarcando nessa polêmica um médico foi pro TikTok pra fazer um vídeo explicando quais teriam sido os supostos procedimentos aos quais Hayley se submeteu ok these are some photos that I found that are not edited what do you guys think this is her several years ago and this is a more recent photo of her check it out pay special attention to the nose what do you think well I tell you what I think I think it's physically impossible without getting a little bit of help from someone like myself to go from this picture to that picture and I'll tell you why check out the position of the nose the dorsum how refined it is in 2016 and how much smaller the tip is from 2011 to 2016 that doesn't happen from puberty or growing in addition to the rhinoplasty I think she's had a couple other things done but importantly and very noticeably lip filler and a genioplasty which is a chin implant o médico ainda disse que não foi o intuito dele menosprezar a Hayley de forma alguma ele disse que está lá no TikTok para conscientizar e mostrar mais transparência sobre cirurgia plástica e também educar as pessoas sobre esses procedimentos só que o que aconteceu os Bieber foram belos com seus advogados tentar processar esse médico para que ele removesse esse vídeo você vê que o casal Bieber está ali sempre a postos com o time de advogados deles né e sempre cobrando uma quantia de dinheiro afinal ameaçar direito é ameaçar pedindo dinheiro e assim podemos dizer que o beijo realmente vem de família mas reunimos aqui algumas fotos dá para dizer sim que o formato realmente mudou e não mudou só porque ela desenhou além dos lábios não foi uma mudança mais substancial porque ninguém fica com o lábio quadrado do dia para a noite claro que a declaração dela de ser toda natural foi a seguinte tenho sorte de ser beiçuda o mesmo beiço de minha avó e eu gosto de destacar isso quando ela passa por cima as pessoas dizem que não é natural mas é só ver as minhas fotos de infância realmente mais uma vez a foto dela ao lado da mãe a gente vê que a boca dela tem o mesmo formato mas adulta enquanto a mãe permaneceu com o mesmo formato a boca da Hayley gente está muito mais cheia e muito mais quadrada você consegue explicar isso de forma natural por favor já este outro podre envolve não só a Hayley metade brasileira como também uma figura muito importante no Brasil por favor chame a Luisa Hayley estaria maltratando seu cachorro Oscar que ela adotou lá em dezembro de 2018 o cachorro é muito fofinho é um cachorrinho de colo e algumas vezes que a Hayley apareceu com ele nos stories deu polêmica uma delas ela estava lá balançando o cachorro e ela inclusive escreveu lá debaixo do story que ele gostava de ser balançado até aí tudo bem muita gente na internet pode fazer alarde e tudo mais eu não julgo cada pai e mãe de pet que lide com o seu pet agora no outro vídeo que ela aparece parecendo enforcar o cachorro com a coleira puxando a coleira dele aqui aí amiga é aquela famosa máxima do não dá pra te defender nesse caso não e já que ela é mãe de pet claro que esse pet também tem o pai então vamos puxar o gancho da polêmica do casamento do casal ou ele pra juntar uns podre né o que aconteceu é que eles tiveram sua cerimônia de casamento no hotel montagem na carolina do sul esse hotel possui diárias de até 6.200 reais você vê que não é um negócio barato né por causa dessa cerimônia algumas áreas comuns do hotel como spa restaurante principal e piscina foram fechados de meio dia do domingo até meio dia da terça feira dois dias cheios praticamente foram fechados somente para o casal e seus convidados utilizarem com paz e tranquilidade até aí beleza só que não foi totalmente beleza porque tinha outras pessoas também hospedadas durante esse período e elas foram proibidas de usar o trem que elas tinham pagado para usar o hotel até tentou oferecer outras alternativas como reembolso troca de reserva ou até reserva em outros dias mas se fosse eu gente eu ia pedir o triplo da reserva que eu tinha feito no dia vê se eu vou deixar de aproveitar spa hotel e restaurante por causa de Justin BB e Hailey eles que lutam e paguem o hotel por completo então fecha só para os bonitão ah olha o hotel olha a chiqueza desse banheiro olha a chiqueza dessa área comum não é todo dia que a gente consegue tirar férias num hotel desse não eu ficaria revoltado outra polêmica na qual Hailey se envolveu foi a fã doida da Selena que quis atacar ela em uma live mas essa fã doida não foi sozinha não essa fã postou um vídeo no Twitter chamando todos os fãs doidos de Jelena para ir xingar a Hailey em uma live ô gente qual que é a necessidade ficar nessa marcação pesada com a pobre da coitada da Hailey assim né pobre coitada não porque ela fez umas coisas tensas ali né no meio do rolo de Helena e a fã ainda deu sugestões para o povo comentar lá na live como Selena é melhor de Helena é melhor infelizmente ou felizmente eu não consegui pegar uma gravação com os comentários ao vivo mas temos aqui o vídeo da fã doida convocando as pessoas isso foi o estopim para o Justin se manifestar em nome da esposa ele foi lá dizendo que o casal enfrenta isso todo dia e que é difícil manter a classe quando ele vê pessoas querendo intimidar a Hailey ele também falou que essa pessoa que organizou esse motim era uma pessoa infeliz sem amigos e sem alegria verdadeira Hailey também se pronunciou dizendo que ficava quieta quando isso acontecia mas que nesse caso a situação passou dos limites e gente eu também diria essa perseguição com a Hailey é pública e é há muito tempo até hoje você entra no Twitter e os fãs de Selena Gomez estão lá criando post falando que a Hailey não tem fã ô gente a menina pelo menos está tentando melhorar e se a gente puder tirar alguma coisa boa dessa polêmica é que Selena se pronunciou sobre esse caso de agressão virtual a Hailey de acordo com o Entertainment Tonight em uma entrevista com a Selena falando sobre Lose You To Love Me ela teria defendido a Hailey isso porque Selena disse abre aspas estou muito grata pela resposta que a música está recebendo no entanto eu desaprovo mulheres agindo contra outras mulheres eu nunca jamais vou apoiar isso claro que ela foi muito fina e não citou nomes né para não gerar mais polêmica em cima disso mas a gente pode ler nas entrelinhas que isso foi um recado para o que tinha acontecido com a Hailey né coitada seria muito inocente da nossa parte achar que esse foi o único ataque contra a Hailey teve também o fã que comentou para o Justin o seguinte você não está apaixonado pela Hailey você só se casou com ela para causar ciúme na Selena e saiba que a Hailey deita com o Shawn Mendes por fama e ela também é racista ah meu filho o Justin foi lá e também respondeu essa pessoa com um textão que eu vou resumir né não vou ler o textão todo para você porque haja ouvido para isso você é uma pessoa imatura é um absurdo o jeito que você fala da minha esposa e não faz sentido eu me casar com alguém para recuperar a minha ex realmente eu amei Selena ela sempre terá um lugar no meu coração mas já superei isso e sou apaixonado por minha esposa ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida você não me conhece pessoalmente e nem sabe o que é melhor para mim e para jogar mais lenha nessa fogueira quem foi o barraqueiro que comentou lá embaixo o Scooter Braun que é empresário não só dele como também da Ariana Grande e da Demi Lovato e que se envolveu na polêmica com a Taylor Swift lembra? pois é e já que esse fã comentou sobre esse passado racista da Hailey a gente pode dizer que tem um fundo de verdade aí a Hailey participou como modelo da campanha da Ivy Park que é a coleção da Beyoncé com a Adidas coleção essa que tá tudo né menina pena que esgotou tudo tão rápido e nem deu tempo de eu comprar nada até porque eu nem tinha dinheiro né mas enfim um perfil no Instagram o arroba popfactionmedia publicou tweets racistas de Hailey Bieber no passado dizendo que ela não merecia estrelar a campanha da rainha Beyoncé que está cada vez mais exaltando o protagonismo preto na mídia mais uma vez Hailey juntou seu time de advogados e enviou uma intimação por e-mail para o dono desta página exigindo que a foto que foi veiculada junto com os tweets fosse removida por falta de direitos autorais não foi explicitamente pedindo para retirar os tweets e sim pedindo para remover a foto dizendo que eles não tinham o direito de usar essa foto e que se tivessem realmente o direito para enviar a licença de uso o e-mail ainda foi muito didático dizendo que se essa foto não fosse removida a pessoa teria que pagar 10 mil dólares o e-mail inclusive respondia algumas dúvidas que poderiam surgir na mente de quem estava lendo como por exemplo por que você está sendo contatado e também caso você não soubesse que estava proibido de veicular essa imagem o que a pessoa que gerencia o perfil disse é que essa mesma foto estava sendo divulgada em muitos outros lugares mas estranho né só ela receber esse e-mail um desses tweets diz o seguinte eu estou saindo da Flórida branca mas voltando para Nova York de uma raça diferente para muita gente isso pode até passar batido mas para outros é um tanto questionável né essa declaração de Dona Hayley Bieber que na época era Baldwin ela disse que foi mal interpretada e que não queria de forma alguma prejudicar ninguém com esse comentário mas é aquela coisa né amiga você pode até pensar mas twittar é de bom tom não é de bom tom só que no caso da Hayley houveram tweets piores em que ela por exemplo usa aquela palavra com N que é uma forma muito pejorativa de se referir a pessoas pretas em inglês em outros tweets ela diz o seguinte ah mas você está cansado dos Estados Unidos então deixa eu te lembrar de uma coisa esse é um país livre America baby ai isso é muito mimado o outro tweet é para aqueles estrangeiros que não celebram o dia de ação de graças sinto muito se o seu país não teve peregrinos ou indígenas para começar essa tradição que é tão legal e o último tweet que temos dela mas não menos polêmico é calha a boca antes que eu te dê um tapa que te leve de volta para o seu país preconceito por cor de pele e xenofobia é pesado né amiga o pior é que isso foi comum na adolescência de muita gente né famoso ou não mas dá para ter um pouco de esperança também na Hayley né porque a Normani se fantasiou de Cher no Halloween e teve uma pessoa que teve a pachorra de ir lá nos comentários dizer que a Normani não tinha o direito como menina preta de se fantasiar de Cher porque a Cher é uma mulher branca e magra a pessoa ainda continuou dizendo que as pessoas pretas se acham no direito de se apropriar de tudo e ainda sugeriu que a Normani se fantasiasse de Beyoncé Rihanna ou Janet Jackson que ela não tinha esse direito e que respeitasse a Cher provavelmente a Normani não pediu para a Hayley sair em defesa dela mas a Hayley foi lá e respondeu essa pessoa dizendo que a Normani tinha o direito de se fantasiar do que ela quisesse que essa pessoa não tinha nada a ver com isso e que ela nem mesmo entendeu o que essa pessoa quis dizer na primeira frase do comentário dela e mais que a Normani estava fazendo muito melhor do que essa pessoa que foi lá comentar um trem que não tinha nada a ver com a história dela você vê que não dá para a gente perder totalmente a esperança na menina Hayley mas depois disso Justin apareceu de dread no cabelo e aí Hayley que participa de um grupo de discussões de pautas raciais no Instagram foi perguntada sobre por que que você deixou que você não conversou ou aconselhou o Justin a não fazer dread no cabelo e o povo lá perguntando a Hayley e tal como ela agiu simplesmente deixou a conversa e logo depois apareceu no story da Hayley uma frase motivacional dizendo o seguinte controle como você responde a coisas que são enviadas para perturbar a sua paz claro que a conversa que estava no grupo privado do Instagram foi a público e a Hayley se manteve em silêncio sobre essa polêmica outro podre também parecido com sua amiga o cristal pernudo sem sal foi da hostess do TikTok que avaliou o tratamento que recebeu de famosos ela que atendeu a Kendall dizendo que ela não foi nada simpática teve uma experiência parecida com a Hayley dizendo que dos diversos encontros a Hayley não foi nada agradável aí a Hayley foi lá e comentou agradecendo a menina por ter falado isso e esperava que no futuro elas pudessem se encontrar para que a Hayley pudesse pedir desculpas pessoalmente e a menina foi lá e respondeu também dizendo que nossa eu amo uma rainha que se responsabiliza assim isso é um esforço público que eu tenho percebido que a Hayley tem feito nos últimos tempos para parecer que tem andado na linha que até mesmo se ela só respirar eu sei que os Selenators vão lá xoxar a menina que né para quem recebe hate de graça pelo menos ela se esforça para melhorar diferente de muita gente por aí Kendall Jenner assim né esse esforço de melhorar é pelo menos ao olhar do público mas não é a primeira vez que Hayley comenta sobre ser vulnerável e estar lidando com seus erros do passado porque em novembro de 2020 em um podcast com a Ashley Graham que é uma modelo que eu amo e que inclusive eu escutei todo esse episódio do podcast posso resumir que a Hayley fala que não gosta de revisitar essas polêmicas do passado e nesse episódio ela também fez uma linha do tempo tentando esclarecer que ela não foi talarica e que ela reatou com Justin em tempos que os dois estavam solteiros que eles frequentavam a mesma igreja e que eles acabaram se conectando que eles inclusive fizeram terapia de casal antes de se casarem e que eles não tem segredos entre eles que a comunicação ali ó é pau a pau tete a tete lembrando que ela fez questão de esclarecer essa linha do tempo porque em Lose You To Love Me a Selena fala que ela foi substituída em menos de dois meses no podcast o que ela diz é que sou uma adulta e reconheço que cometi erros bem infantis por me sentir insegura por ciúmes falta de experiência de vida mas esses são os meus erros e também tem pessoas que inventaram que eu disse coisas fãs e fãndons são muito intensos e estão torcendo para que eu seja a Regina George a todo custo dizendo que eu diminui alguém ou joguei shade etc hoje eu cansei de tentar me explicar para essas pessoas porque eu nunca vou conseguir controlar as reações delas ela também conta que ela deletou o twitter para evitar o fuxico das pessoas mas como eu disse um print tirado é um print eternizado nesse episódio do podcast ela também joga uma luz sobre o papel de esposa que ela ocupa na vida do Justin que ela segue o que a bíblia diz dizendo que ela é uma esposa que está ali para dar um suporte para o marido e etc e aí a gente esbarra naquela coisa né mas seu marido está te dando suporte porque é uma relação né é uma troca ser esposa do seu marido não quer dizer que você tem que ficar em segundo plano eu não sei né me diga aí o que você acha nos comentários outro sinal e também esforço público de Healy em mostrar que ela está melhorando e aprendendo com seus erros é o vídeo que ela postou no youtube no dia 31 de março de 2021 entrevista com uma doutora dizendo que quero ser melhor a cada dia crescer como pessoa e estou aberta para pessoas me corrigirem mas não acho que as pessoas que deveriam me corrigir ou dizer o que eu devo fazer sejam pessoas nas redes sociais você concorda? discorda? você acha que dá para passar um belo pano para Healy? você acha que ela é perdidamente apaixonada pelo Justin ou tem ali um pezinho na obsessão? você acha que ela realmente está aprendendo a lidar com os erros do passado e seguir em frente como uma mulher adulta? e por fim alguma outra polêmica que não foi mencionada neste vídeo? estou te esperando aqui nos comentários ou também no instagram ou no twitter que é em todas essas redes um beijo e te espero no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo